Os meus olhos marejaram, porque eu também senti e sinto ainda hoje como ex-jogador o momento do hino, quando eu ouço, vejo seleção, vejo Olimpíadas e vejo o momento do hino, até me arrepio, é algo que mexe muito comigo ainda, porque minha cabeça vai lá naquele momento de tal, como é que era para você também esse momento do hino, ouvir o hino, nossa, porque aliás o nosso hino é maravilhoso, bonito. Nossa, para mim foi acho que o momento mais emocionante da competição, porque meu marido fica louco quando fala isso, porque ele acha um absurdo não ter sido afinal o momento mais emocionante, só que... Mas é que uma coisa é consequência da outra, né? Só que é muito mágico viver esse momento de você estar ali entre as melhores, você ser a melhor do mundo naquele instante e estar subindo no pódio, o hino brasileiro tocando a bandeira lá em cima, você com a medalha de ouro aqui no peito e você fala, tipo... Cheguei, não é? Cheguei. Consegui. Consegui. Tipo, realmente tem até a cena quando a israelense pede para eu sorrir, quando a gente ainda está ainda para subir ali no pódio. Só que durante o dia da competição eu não estava olhando nem para os lados, não estava olhando para nada, não olhei para o bancário, olhei para as pessoas que estavam lá. E aquele momento eu parei para ver e eu comecei a olhar assim desde o começo do canto do ginásio, assim, olhando tudo e estava passando um filme na minha cabeça, desde quando eu comecei o judô em Peruíbe, desde que eu deixei minha família para trás, das festas de aniversário que eu perdi, dos momentos, dos churrascos em família que eu não fui, da formatura da minha irmã que eu não fui, da cirurgia da minha mãe que eu não estava. Caramba. Então, tipo assim, começou a passar esse filme todo na minha cabeça e eu, assim, olhei para o lado da Tava Lais, mas eu, tá bom, mas... Tá bom, ok. Cara, olha onde eu cheguei, olha o que eu conquistei. Tipo assim, meu, eu sou muito grata a Deus por ter me dado a oportunidade de viver tudo isso, porque é uma sensação incrível, assim, eu tentava cantar o hino e tipo, uma emoção, nosso coração estava, parecia que explodir de tanta gratidão, assim, daquele momento, porque é um momento muito mágico, assim, é realmente único na vida. É.